Olá! Quer saber quais foram os principais assuntos desta terça-feira? Então confira a partir de agora os destaques da redação. Destaques da redação. Oferecimento Top Sextas Brasil, Marció Computadores e CRV Mecânica Automotiva. Chapecó registra quatro óbitos de pacientes com Covid-19 nesta terça-feira. São eles um homem de 56 anos, um idoso de 90 anos, um outro idoso de 77 anos e uma idosa de 88 anos. Todos estavam internados no Hospital Regional do Oeste. Polícia Civil prende cinco pessoas em Xancherê durante a operação. Ao todo, como resultado da operação, foi apreendido drogas, maconha e cocaína, arma de fogo, munições, balança de precisão, dinheiro, além das cinco pessoas autuadas em flagrante. Homem tenta assaltar pedestre em Concórdia, é agredido e vai parar no hospital. De acordo com a polícia militar, três jovens, um de 22, 23 e outro de 16 anos, estavam na praça quando o autor, juntamente com mais um homem, chegou e, portando uma faca, teria roubado o celular e a mochila. Confira os números do Covid-19 desta terça-feira em Xancherê. Já são 1.903 casos confirmados desde o início da pandemia, com 1.815 destes recuperados e 24 óbitos registrados. Restam 64 casos ativos com três destes internados, todos na UTI do Hospital Regional São Paulo. Acusado de assassinar João Ricardo Ardo vai continuar recolhido no Presídio Regional de Concórdia. As audiências estão sendo realizadas por videoconferência e o preso fica em um espaço na própria unidade prisional. O suspeito foi indiciado por latrocínio, ou seja, matar para roubar. Estes foram os nossos destaques da redação. Para saber mais detalhes, acesse canalideal.com.br. Destaques da Redação Oferecimento Top Sextas Brasil Marcior Computadores e CRV Mecânica Automotiva Top Sextas Brasil Top Sextas Brasil